Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um gravíssimo acidente terminou na morte de mãe e filha. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 18 de maio, por volta das 21 horas, na altura do quilômetro 31 da rodovia PR-323, em Sertanópolis, região do norte do Paraná. No local, ocorreu uma colisão violenta entre um ônibus e um veículo Cronos. De acordo com a polícia, quatro pessoas estavam no carro e viajavam de Balneário Camboriú, Santa Catarina, para a cidade de 1º de maio, também na região norte do Paraná. As quatro vítimas ficaram gravemente feridas. Luana Emanuele, de dois anos, morreu momentos após dar entrada no Hospital Municipal de Sertanópolis. A mãe dela, Daiane dos Santos Souza Ribeiro, chegou a ser internada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu nesta sexta-feira, dia 19. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu quando o motorista do carro tentava realizar uma manobra à esquerda da pista. Com a força do impacto, o carro teve o motor arrancado e mãe e filha foram lançadas para fora do veículo. No momento da batida, a mãe estava amamentando a filha. Um cãozinho de estimação da família, que também estava no carro, morreu na hora. O motorista do carro e esposo de Daiane, Alexandre Ribeiro, de 42 anos, e a sogra dele, Sônia dos Santos, foram levados ao hospital pelo SAMU. Conforme apurado, a família estava em férias e viajava para o estado do Paraná para visitar familiares. No ônibus, ninguém ficou ferido. No ônibus, ninguém ficou ferido. No ônibus, ninguém ficou ferido. Transcrição e Legendas Pedro Negri